Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rancho Acordeon junto com o Denis. Tudo bom, Denis? Olá, Rafael. Prazer. Prazer. E estamos apresentando alguns acordeons à venda, algumas preciosidades, acordeons restaurados para você pegar e tocar e sentir confiança ao adquirir um acordeon online, de procedência. Então, vocês vão ver hoje esse acordeon aqui, Morbidone. É um acordeon com um timbre muito gostoso de ouvir, muito equilibrado, balanceado. E, Denis, quer falar alguma coisa desse acordeon? Em específico, esse acordeon é um acordeon com meia ressonância, terça de voz com meia ressonância. Então, é um acordeon ali que ele não é pesado, é um acordeon praticamente leve aí, deve estar pesando em média dos seus 11 quilos, pela quantidade ali de opções que esse instrumento traz, né? E tem ali um abafador interno, que simula como tivesse uma ressonância, né? Então, Rafael vai passar os timbres aí e vocês vão curtir bem o som aí. Vamos lá. Vou colocar já aqui o master com a sem abafador, pra vocês ouvirem a diferença. Então, ele tá sem abafador. Com a sem abafador. Com a sem abafador. Sem abafador. Sem abafador. Deu pra sentir, né? O bassum. Sem abafador. Esse bassum, ele tem ressonância. Esse é o bassum da sem abafador. Aí, o varinete. O díkonuf. O díkonuf. Ó, bom. O Oboé O Bando Neon Isto, foi todos E o Baster Então ele tem essas variáveis aqui também no baixo Ele tem esse timo O Bando Neon Instrumento com uma ótima projeção, né Rafael? Ótima projeção, brilhante E a gente sempre fala que Quem, assim, tem a experiência de tocar um acordeon com ressonância Parece que depois não quer largar mais, né? É, não Você toca e fala Ah, que bom de ouvir Ele canta mais alto Mas ele é projetado Parece que soa mais fácil de tocar Você ouve melhor Que ressoa dentro dele Eu acho Alguma coisa acontece É prazeroso É muito bom Então se você gostou desse acordeon Que eu acho que você gostou Todo mundo vai gostar Ah, não gostei desse É difícil falar Mas se você gostou e quer comprar Aí você fala com o Denis Pergunta mais detalhes Tira suas dúvidas Se você tem algum medo de comprar online Fala com o Denis Sobre envio também Como que é com relação ao envio, Denis? Você embala? Como que é isso? Sim, a gente envia pra todo o Brasil, né? Daí a gente tem uma embalagem específica, né? E pra dar essa segurança, né? No envio Muitos têm esse receio Mas só que as nossas embalagens são super reforçadas E também a gente tem ali os depoimentos de quem já comprou, né? Mandamos pra todo o Brasil Então essas pessoas vão poder confirmar ali o que a gente está falando, né? Perfeito E ainda tem a chance de poder mandar fazer um bag novo, né? Sim Você também constrói, então Bag Vai com bag Ou senão a gente faz um estojo, né? Estojo, isso Estojo Madeira reforçada, né? Feito especialmente pro acordeon que você quiser ali Legal Procura aí Recanto Acordeon Link tá na descrição do vídeo Rancho Acordeon Rancho Acordeon Rancho Acordeon Vai tá na descrição aqui do vídeo Procura Que você vai achar Tá joia? Um grande abraço E até o próximo vídeo Até mais Até